Você pode até querer o seu modo de pensar Que qualquer um dia desse a justiça vai estancar Mas como a minha idade não posso pensar assim Pois pra mim eu sei que ela vai continuar cada vez mais bem Por ser antiga demais e já ter feito morada No corpo e na alma e toda essa cambada Você pode esperar que ela recue, meu bem Ser muito mais antiga que o Matusalém Por ser antiga demais e já ter feito morada No corpo e na alma e toda essa cambada E como se pode esperar que ela recue, meu bem Ser muito mais antiga que o Matusalém